A contaminação das águas era uma estratégia fácil de poder destruir um povo, uma cidade, até mesmo um exército. Contaminando a água na fonte, todas as pessoas que bebessem dela, então iriam morrer, iriam se perder. E justamente até hoje existe uma fonte que tem feito muitas áreas da vida de uma pessoa se perderem, que é a vida sentimental. Essa fonte é o casamento. Quando o casamento não vai bem, então nada também irá bem. Quando uma vida sentimental é frustrada, não é realizada, outras áreas da vida da pessoa sofrem consequências por causa disso. Por isso muita gente às vezes até diz que a pessoa está de mau humor, que acordou ao contrário. Quer dizer, existem muitas expressões que detectam que existe alguma coisa que naquele momento ou naquele dia não estão bem com a pessoa. Ora, isso acontece devido justamente ao casamento, à vida sentimental não ter sido ou não estar da melhor maneira. O que nós estaremos realizando é justamente a cura desse problema, pois sabemos que a sua vida não pode ser afetada por causa da sua vida sentimental. Então, como fazer isso? Vamos à fonte, ou seja, à vida sentimental e vamos resolver esse problema, vamos tirar essa solidão, vamos tirar isso que tem destruído o seu casamento, as discussões, as brigas, a violência ou até mesmo a falta de compreensão, a falta de respeito. E para que isso aconteça, nós queremos lhe convidar ao Senhor, à Senhora, a você jovem, a participar no Sábado das Fontes do Amor, que será neste Sábado às 19 horas, aonde você está convidado a resolver esse problema, a purificar essa fonte, pois uma vez que a sua vida sentimental seja resolvida, que o seu casamento seja resolvido, todas as outras áreas da sua vida também o serão. Então, neste Sábado, não perca a oportunidade de mudar a história da sua vida, de todas as áreas da sua vida, tratando da sua vida sentimental. Em Zurique, nós estaremos realizando essa reunião toda especial em seu favor e lhe convidamos a participar, como também em Genebra, como também em todos os centros de ajuda, não só na Suíça, mas também na Europa e no mundo. Obrigado. Obrigado.